Botando medo aqui no adversário, ó, entendi, mas e vocês eu não posso botar medo não, satisfação aí quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH, nós estamos indo para mais um vídeo aqui que hoje, mano, a gente vai ver os MCs que botaram medo no oponente na batalha Aqueles que gostam de fazer aquela cara de mal, ou então que mandou aquela rima assim que realmente deixou o cara, meu Deus, o que eu vou fazer agora, beleza? Sem muitas delongas, bora ver o vídeo Eu tô na farra, como uma espirra, mas não fico de farra, tu vai só dançar porra, ó, papo é reto, eu tenho um momento Eu sou o cara que estudou na Bento, rapazadinha assista no quadrinho, olha na frente o Chico Bento, isso que eu vou nesse avamento Eu tô na trincheira O teu pai Olha que vida na improvisada, falou que eu sou o Chico Bento, arço, vai tomar nos olhos da sua goiaba O que eu sou o Chico Bento, 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 o Que eu rimo tranquilinho, se for futebol você ia até tomar ovinho Acho melhor você ficar no sapatinho, esse leão na minha frente vira gatinho Eu sou um gatinho, me secuidando das minhas sete vidas Eu não entendi a rima que você emana, amiga, fodasse eu vim da savana Você vai dar um leão por dia e eu 14 na semana Você não entende, é que é cristalheiro, é que eu vim do Rio de Janeiro Se se comportar bem eu te dou um ano e deixo ser meu cavaleiro Vai tá ligado que aqui eu tô ligeiro, realmente eu vou ser um cavalheiro Porque seu assunto é derrota, as damas primeiros Não tá entendendo, só que você não tá na briga Esse é o problema, na hora sai a cena, você só era foda na época da Grécia Antiga Grécia Antiga, só que hoje eu rimo vida e você não tá de toca Se é questão de derrota, as damas primeiro Hoje eu te bato tanto e na minha frente vira moça O meu nível tá tão alto que eu tô no asfalto e mato aqui no instrumental Só eu virando moça, pra o nível dessa batalha ficar de igual pra igual Tá entendendo esse frio? Não sei se você pegou essa, vai tá ligado ao esquema Você mesma disse que é uma pena Qual o problema de eu vira moça? Vira moça agora é problema? Não vira moça, até porque eu falei que você era gatinho Não chamei de moça, você se estressou Pelo vista nem te mostrei, então calma meu docinho Não vira moça, até porque eu falei que você era gatinho Encaixa no beat, então melhor você olhar pra mim Gostei da blusa, agora conheça o it Mas você não cola nesse voeiro Por isso que você nunca vai ciscar com teu pé de galinha no meu terreiro Se você vai ficar normal, pode crer no proceder Abel e Caim, tem um lugar no inferno só para você Em nome do pai, do filho, do espírito santo E de cada dedo que já me foi apontado Você não entendeu que agora aqui é prejuditado Vocês acham que vocês fazem rap Mas sobre rap cês não tão ligado A chuva veio só para lavar e deixar mais claro Quem manja do improvisado? A chuva veio só pra lavar Mas como lava hip hop sujeira É energia ruim dessa parte Então toma um banho lá de cachoeira Esse aqui voa até amanhã Eu não tenho lugar no inferno É no purgatório, eu sou leviatão Uma tinta e desculpeza, você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é se a gente tem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão É que o rap é engraçado, é parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu tô na lavandinha e fechado com os marrequeiros Fechado com os marrepeiros, e eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro, porque você que hoje é mofita Desculpe, tá? Eu já vi uma bala 2015, mons da treta Mas olha só meu parceiro, eu continuo fazendo o meu Stein Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi No vagão, mas não posso falar, que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu, porque você tava em casa me assistindo Presta atenção do moleque, eu tô puri pop Cantei oito anos de hip-hop Oito anos de hip-hop, no hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu siga me fazendo a rima e se eu traga que pros moleque Cala que eu tinha assistindo, você fazendo freestyle Só que número 6 do vagão, no vagão não tem airfighter, vamos fazer live Que legal, não vai se entender Na cama da bela que tem live, Cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu bar, eu tô elaborando O tempo passou, nós ganha grana com rap, isso tá abandando Cante campeão da aldeia, na hora já assemelha E mais um have liked, o vagão campeão da linha vermelha E atirepo de 무ixar o saco do vagão, sem ladainha Eu tô negado que cê aperta a mão de gordinha Já é, meu mano se me irrita Tu vacão que é o perfeito, é o salvador que tu imita Sinceramente pela atitude, ele falou não define a essência Pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco eu capricho na letra, capricho no beat, capricho na capa Capricho na capa, tá ligado por cima tem a cultura Se é capricho na capa, mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio, tá ligado por enxofa adiante Claro que eu sou feio, não é bonito, um pitbull com raiva contente cheio de sangue Varazima, aí, ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio, isso é engraçado que eu fiz varazima Ele se apegou no xingamento de feio, acho que cê tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro, a questão de feio já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define, mas sinceramente é porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara já que é bom, ele se incomoda Realmente cê quer falar que eu sou feio, você é famoso, continua espancando a moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote Com a bochecha é estilo putog Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nóis faz a rima, nóis chega no verso e a rima em praça Ele falou de espancar a moda, sinceramente você deu uma guela Espancar a moda, vergonha pra mídia, mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência, o bagulho é muito louco, tá ligado? Eu tenho a diferença Relose, meu mano, tá ligado que eu não me assemelho Eu já vi pé de cabelo feio, mas isso aí não é um pé, é o joelho Olha só como é que eu falo, mano, na verdade é que você é um baba-ovo Falou que ia começar a maçã, não amassava a sua cara E hoje eu vim aqui pra amassar de novo Ah, como é que eu falo? Mano, aqui sai do meu semelho Agora é esse cara que chegou na batalha e tá aqui falando do meu cabelo Só que bonapatiá aqui na batalha é o que é que sempre representa aqui no rap Você tá falando do meu cabelo, ele tá onisado Te apresento o saia de que é black Ah, como eu tô fazendo? Mano, na verdade, sendo que você é freguês Ah, o boneco é clichê, só que essa rima que você mandou Eu já ouvi mais de dez vezes E eu dar a cara pra dentro, eu também já ouvi Você quer falar o quê? Era pro MC rimar Botou o piolho pra rima pra você Você falou que minha cara é pra dentro Que você veio amassar, mas você tá ferrado Você veio amassar minha cara Se fudeu, tu chegou atrasado Eu cheguei atrasado Mano, não pediu certo que você é estronto Mano, a parte não é piolho, tu é carrapado Vou até quando você rima, você suga a ideia do soto Oh, como é que eu tô falando? Mano, na verdade, você é do quanto é tranquilão Tu quer carrapado, então passa o cachorro Porque esse é seu trampo, a famosa sugação Vou te falar, meu mano Agora eu vou fundar o seu navio Você é piolho, vai pela cabeça dos outros Tá sendo carregado pelo trio Deixa eu te falar, meu mano Sabe que aqui na rima, mano, não açoite É melhor você rimar, porque senão esse vai ser primeiro Três por um da noite Ah, cala sua boca, mano Na verdade, é sério que eu falo que eu animo a plateia Minha mãe falou, não vai na cabeça dos outros Sempre confie na mente e na sua própria ideia Ah, como eu tô fazendo? Mano, na verdade, você é do quanto é tranquilão Até porque você achou que ia me amassar Só que agora você tombou, conta a revelação Sua mãe falou pra você não ir pela cabeça dos outros, meu mano Só que aqui você tá fudido Ela deve ter falado mesmo Mas pela sua cara, pelo visto, tu não tava ouvindo Eu vou ficar aqui tranquilo, meu mano Agora deixa aqui no proceder Minha mãe falou, não sei o que, não sei o que Então manda tua mãe vir aqui rimar por você Mano, na verdade, quero que eu falo que esse aqui é o Fri Mano, na verdade, minha mãe tá rimando aqui Eu tô no lugar dela e eu vim pra te corrigir Ah, como é que eu tô falando? Mano, na verdade, sendo que você tá fudido Acho que ia vencer na batalha Só que trombou o Bonaparte Esse foi o teu castigo Palmas! Perder, eu sou mais verdadeiro Quer chamar aqui de coqueiro Mas quem tem o maior coco dessa porra é você Você sabe que eu sou o trem Eu tenho o maior coco E o maior cérebro também Meu mano, sabe que eu sou o trem Vai me ensinar a fazer RP Como que vai ensinar o que você nem tem? O que eu não tenho? É isso que você pensa Eu não sou MC Eu sou o caçador de recompensa Sabe por que eu faço MC? Então você para Vou tirar duas coisas pra fora Seu coração na sua cara Então você tira Calma no coração Aproveita e leva um pouco de improvisação Meu mano, você é um vacilão De você eu não vou tirar nada Porque não tem nada de bom Não tem nada de bom É que na hora é perfeito Você faz a rima e é desse jeito Na hora você critica toda a minha construção A sua é tá ligado, tá ligado, tá ligado E uma fase frada de efeito Então meu mano, você liga no caô Tá ligado, tá ligado, tá ligado Mas o MC na minha frente ainda não ligou Eu tô pegando o meu irmão Meu mano, tenta ir ver o lado bom Eu sou de verdade Minha verdade é tudo que eu vivo Já você é diferente Eu não vejo nenhum motivo Sabe por que esse mano dá caô? O pior tipo de mentiroso É o que acredita no que ele inventou Você vai gritar Na base pro UFC Não consegue encaixar Você vive a realidade Você quer indagar Eu também vivo Mas o meu grito Eu não preciso almoçar Porque que você inventou uma mentira Vou te explicar Isso vai causar uma ira Se intitulou o melhor do Rio Você não tem sobrevivência Só pra poder compensar Sua falta de competência Você não faz improvisação Você não faz improvisação Você não sabe por que não tá no coração Seu mano Você é o fraco E a rima é rica Quem tem verdade em olhos Quando o olho identifica Essa lista dos salves aqui Mais um vídeo Do rimas elaborado Satisfação